É tão fresca a melancia Que é sempre assim a beber uma vez a vida inteira Com este copo na mão Quem tem de sofrer mais vale beber Até poder ter o sangue de uma videira Cá dentro do coração A tristeza vai-te embora E a vida passa a correr Se não te alegres agora Quando é que o has de fazer Bota vinho a toda hora Canta, canta até poder É para esquecer, é para esquecer que assim a beber Tu me deixes a vida inteira Com este copo na mão Quem tem de sofrer mais vale beber Até poder meter o sangue de uma videira Cá dentro do coração Se cai à vez a regata Com freguês que tem mau vinho Para não estragar a fresca É para esquecer, é para esquecer e assim a beber É para esquecer e assim a beber Toma bebes a vida inteira Com este copo na mão Quem tem de sofrer mais vale beber Até poder Até poder meter o sangue de uma videira Com este copo na mão Com este copo na mão Com este copo na mão E assim a beber E assim a beber